O tema de hoje é os gatos e as doenças do fígado, diferentemente do ser humano que pode apresentar problemas no fígado relacionado a bebidas alcoólicas, o gato não precisa nem tomar álcool, né? Pode ter problema por conta de comer lagartixa, não é isso? Isso. Doença causada por parasita, vamos lá. Boa noite. Boa noite. Boa noite a você telespectador da TV Mossoró. Hoje em especial, Gilson, os gatos podem ter muitas causas para as doenças hepáticas, mas em especial eu gostaria de falar sobre uma doença causada por um parasita. Mas por álcool que ele não tem, não é? Não. Não. Pode ter, né? Se for induzido pelo ser humano. Se alguém maldosamente colocado. Infelizmente isso acontece também. Pelo amor de Deus. É o parasita e o platinoossomo factoso, é um parasita e o platinoossomo factoso. Vou decorar logo que dá para ler, não é? É o nome do cachorro. Esse parasita é um platelminto, um verme chato, que parasita o fígado, principalmente dos gatos. Os gatos são os hospedeiros definitivos desse parasita. E a contaminação pode ser por meio da ingestão de lagartixas ou de sapos contaminados com esse parasita. Então, alguns gatos, pelo fato de eles terem esse instinto de caça, eles caçam esses animais e comem ou inteiramente ou parte deles e adquirem esse parasita. Esse parasita vive no meio ambiente e tem vários hospedeiros que precisam poder completar o seu ciclo. O hospedeiro definitivo, no caso, é o gato, no qual ele completa o seu ciclo e depois ele volta a reinfestar o meio ambiente. E faz parte desse ciclo de hospedeiros também os moluscos terrestres, os besouros, os pecervejos, as lagartixas, como eu já falei, os sapos. E algumas aves, alguns pássaros que comem outros insetos, que também podem se contaminar da mesma forma. Só não desenvolvem os sintomas, só o gato desenvolve. E é uma doença muito séria, porque em alguns casos a gente tem a imagem de um fígado, de um gato, com cirrose hepática. Porque esse parasita, ele se instala no fígado e começa a causar problemas nos hepatócitos, que são as células, as unidades de células do fígado. Então, com isso, o animal começa a ter a cirrose hepática, o fígado para de funcionar da forma que ele deveria exercer sua função. E aí ele começa a desenvolver outros problemas, além de cistos. E dependendo até mesmo do desenvolvimento desse processo inflamatório, a gente pode ter até neoplasia, chamada decorrente, de um único parasita. Vamos lá aos sintomas, hein, Andressa, da doença aí? Vômito, amarelhidão no corpo. Isso. A heiterícia, que é a amarelhidão na pele, nas mucosas do animal, é muito característica. Além de também o emagrecimento. O animal está bonzinho, de repente começa a perder peso, a pele começa a mudar o aspecto, o pelo começa a cair instantaneamente, sem nenhuma explicação. E esse animal começa a ficar apático, com problemas para se alimentar, né, e com isso pode levar, assim, à morte. Como eu falei, esse animal pode ter uma complicação pela cirrose hepática e com isso também chegar a óbito. E o diagnóstico, como é que é feito? O diagnóstico a gente faz pelo exame clínico, né, avaliando o animal, analisando a aparência do animal e seus sintomas. Apesar de que alguns animais não têm sintoma, então é necessário um exame ultrassonográfico, um exame também bioquímico e muitas vezes também um exame coprológico, que é o exame de fezes, para a gente ver se encontra cichos e parasitas nas fezes dos gatos. E o tratamento? E o tratamento é a base de um anteomíntico, né, que é a base de parisiquantel, e também um suporte nutricional, já que esse animal fica muito fraco e não consegue se alimentar direito. E o mais importante é a prevenção, né, Ana? Com certeza, com certeza. A prevenção principal é evitar que o gato tenha contato com lagartixa e com sapos. Isso não é tão fácil, né, mas se você tiver o controle desses animais dentro da sua casa, como eu sempre falo aqui, tenha o controle de lixo, tenha o controle... Mantenha sempre a limpeza do seu quintal, da sua casa, que dificilmente esses animais indesejados vão aparecer. Então, o controle é esse, além de vermifugar e procurar o veterinário, né, levar o seu animal veterinário regularmente, pelo menos a cada seis meses. Não espere o seu animal a doença. Lembrando uma coisa, os gatos, quando eles vêm apresentar algum sintoma, é que eles já estão realmente nas últimas. Os gatos são animais, são uma espécie muito resistente. Então, não espere o seu animal piorar, nem chegar próximo ao óbito para poder procurar o veterinário. Pode ser tarde demais. Ok, Andressa, quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui no programa. Está aí os contatos da Andressa, né? Eu é que agradeço, Gilson. Filhotes de pinche à venda. Isso. Me despeço em você por enquanto, né? Desejo uma boa sorte nesses seus novos projetos. Estamos todos torcendo por você. Ok, amiga. Obrigado. Grande abraço para você, Andressa. Boa semana a todos. Valeu. Segunda-feira a Andressa vai estar aqui de volta aí com o Jacques, e também com a Yara Monteiro. Obrigado.